No meu governo, não foi o milagre de commodities, foi o milagre de uma coisa chamada inclusão social. Coloque dinheiro no bolso do povo pobre, que ele vai virar um consumidor. Quando ele virar um consumidor, ele vai fomentar a demanda. Quando ele fomentar a demanda, o empresário vai investir, o povo vai comprar mais e vai fazer com que a roda gigante da economia fique girando e todo mundo participando. O pobre que pus o outro é problema, para mim, o pobre foi solução. Coloque o pobre no orçamento da economia. Dê o direito dele comprar o leito, o pão, o almoço e a janta. Dê o direito dele trabalhar. Dê o direito, como nós fizemos, de financiar o puxadinho. Algum cara formado em Harvard iria ter a ideia de fazer um puxadinho. Eu fiz reunião com gente ligada à economia que dizia assim para mim, Ah, Lula, você vai querer financiar ladrilho? Pobre não usa ladrilho, isso é coisa de rico. Lajota, aqueles pisos grandes, isso é coisa pobre. Até Tomada dizia que não era coisa de pobre. Porque na cabeça de uma elite brasileira, eles acham que pobre come coxo. Eles acham que pobre não gosta de coisa boa. É assim que eles tratam os pobres. E o que eu fiz foi tratar o pobre com decência. Lamentavelmente, nós somos uma sociedade com a cabeça formada, ainda com resquício de 300 anos de escravidão. E nós vamos precisar lutar muito para as pessoas compreenderem que nós queremos ser uma sociedade totalmente livre do ponto de vista do preconceito, do ponto de vista da oportunidade, para que todos, todos, sem distinção, possam viver dignamente nesse país.